Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Nossa, cara. Eu ainda não tinha usado essa flecha aqui, mano. Nossa. Quase acertou. Não dá as costas pra mim, não. Toma. Toma a bola de fogo na sua cara. E agora o golpe final. Nossa. Que alegria, velho. Vamos ver o que ele deixou aqui. Ah, fragmento da Tia Chica. Acertei. Ah, não. Ai, cara. Aquele cavaleiro ali é mais chato ainda, velho. Ah, ele defendeu bem na hora. Parece briga do Anderson. Ah, droga. Não, não vai me matar, não. Isso. Nossa, cara. Que cagada de acertar esse backstab nele. Nossa. Agora só uma flecha. Aqui. Toma. Beleza. Foi-se. Ah, ele deixou alguma coisa. Ah, deu. Deixou outro fragmento da Tia Chica. Cara, eu não vi o que tinha aqui pra cima. Tomara que... Será que tem mais cavaleiro? Se tiver, eu tô fudido, cara. Eu não gosto de enfrentar esses caras. Ah, porra. Coisa sinistra deve ter acontecido aqui, hein. Opa, tem um item aqui. O que que é? Ah, fê magrela. Juazeiro. Não vou deixar... Isso. Boa. Pra cá. Não tem nada. Cara, tem um boss ali. Que boss é esse? Ah, cara. Eu acho que esse aqui é o Nemless. Ah. Nunca abre por esse lado, né? Você nunca tem a sorte de estar escrito Abre por esse lado. Eita, nozes. O que que é aquilo? Outro bichinho chato. Tá, cara. Tem alguma parte... Tem uma parte aqui em cima? Eu vou dar um explorado. Ó, o cara é cheio dos buffzinhos ali, ó. Tá, vem cá. Nossa. Quase um headshot. Toma. A minha vez. Cara, a alegria dessa... Vai, cai, cai. Cai. É, não caiu. Cadê o olho? Vai ver se não tem nenhuma pegadinha do malandro ali embaixo. Cara, se tiver uma pegadinha do malandro ali, eu vou... Sem ilusão à frente. Então, eu vou testar, né? Porque, às vezes, o cara faz uma psicologia reversa, né? Anel do cavaleiro. Aumenta a força. Muito bom. Ah, vai imbuir essa arma pra lá, cara. Eu não quero perder tudo que eu tô aqui, né? Então, vamos... Olha ali, cara. Meu Deus, ele tá vindo atrás. Não, não pode, cara. Não pode. Ele tá vindo atrás. Não, não pode. Olha lá, nojenta lá, ó. Ah, não, cara. Olha o cara, meu. Ele é foda. Toma, mas eu aumentei a minha força. Toma. Ah, ele tá dando de raio, cara. Ele vai me matar. Vai, vai. Eu vou cair aqui se eu não me cuidar. Toma. Meu, corre. Corre, 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 corre. Corre, toma um S. Toma outro S. Ah, eu rolei. Eu ainda dei um roll na frente do cara, né? Toma. Morreu, desgraça. Olha, velho. Tá dando bastante fragmento de Tia Chica. Eu vou ter que ir lá. Ó, que legal. Ah, que merda. Nossa, eu tenho 12. Vamos oferecer tudo. Não, não tenho mais medalha. E, cara, aquele baú ali... Eu não gosto de enfrentar aquele baú. Ah, essa aqui é a porta que a gente abriu ali agora. Tinha que aparecer escrito... Essa porta abre para esse lado. Ai. E mais um baú daqueles, cara. Eu vou enfrentar esse baú depois. Mas nem fodendo que eu vou pular aqui agora. Opa, vou ver esse anel depois. Cara, eu acho que eu vou lá ver se o espírito do maluco apareceu. Opa, já invocou isso. Agora, vamos para a Pelede agora. Que boss é esse, cara? Nossa, eu não sei o que é, mas eu sei que eu me fudi. Meu sapato. Ai, não. Caraca, mano. Tá, deixa eu ajudar os caras aqui agora. Eu acho que eu não deveria estar aqui ainda. Nossa, Juvenal. Será que o meu dano... Aí, ó. Dano Dark é para... É para dar uma... Ah, não. 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 Ah, desperdiceu uma flecha. Me, gente. Vocês não vão morrer aí, cara. Porque senão eu vou precisar muito de vocês aí. Ai, droga. Os caras estão firmes e fortes ali, velho. Eu tenho que ajudar eles. Eu tenho que guardar o meu Estus... Ah, acabou. Ai, meu Deus. Ah, é aquele bicho desgraçado, cara. Puta que pariu. Eu tenho que... Toma. Não. Eu não posso morrer. Deixa eu tomar aqui já, cara. Porque nós estamos na metade... Ai. Estamos na metade das life. Nossa. Ah, isso aqui é massa, cara. Deixa eu embuir a minha arma com isso aqui. Putz. Ah, eu vou morrer, velho. Não. Ah, que saco. Mano, eu vou sair correndo feito louco aqui de novo. E se esses caras virem atrás... Foda-se eles. Dá um backstab nele. E sair correndo agora, porque esse cara vai me pegar, velho. Sai. Não marca ele, não. Sai. Agora eu vou ver esse outro boss aqui. Aí, beleza. O cara veio. Então vamos pra cá. Vamos ver o outro boss aqui. Vamos embuir ela agora, porque agora vai, cara. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu não deveria estar aqui. Nossa, cara. Nossa, eu tirei um de vida do cara. Toma aqui, ó. Pega essa bomba aqui, ó. Pega essa bomba aqui, ó. Ole! Ole! Deixa eu ver o que eu vou... Como é que eu vou atacar esse... Opa! Menino, deixa eu tomar um Estus Plastic aqui, porque eu vou levar na cara. Nossa, mano. Esse cara é fodido, hein. Toma. Ai, ai, ai. O que mais eu tenho aqui? Do vermelho, não? Esse aqui, vai. Tava dando um dano considerável até isso aqui. Cara, vamos se recuperar aí, piazado. Droga, droga. O Ego, o Ego não pode. Nossa, mano. Não vai derrubar meu amiguinho daí, né? Deixa eu recuperar o meu... Ah, não. O amiguinho morreu. Opa, opa. Ai, caramba. Tomara que esse outro maluco seja mais forte do que... Nossa, mano. Hit kill. Foi-se as minhas quase 30 mil almas para o inferno. Galera, eu vou encerrar por aqui, porque Genival não suporta mais mortes em sua vida. Mortes em sua vida. Isso foi muito estranho. Mas é isso aí, galera. Galera, se você tá gostando da brincadeirinha com o Genivaldo aqui no Dark Souls 3, deixa sua avaliação em forma de comentário, deixa o seu like, se inscreva no canal para receber novas atualizações e também passe pela page do canal também, porque geralmente eu tô mandando coisas por lá. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito embora o Genivaldo não tenha conseguido nada hoje, né? Mas ele vai entrar numa série de treinamentos e vamos conseguir matar aquele infeliz. É isso aí, galera. Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo.